Ontem, quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, o marido me enviou a seguinte pergunta. Josué, como é que eu faço para despertar a libido da minha mulher? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou responder essa pergunta e com certeza a minha resposta vai ser uma resposta que atenderá a muitos que gostariam de fazer a mesma pergunta. Cantar de Salomão, capítulo número 2, a partir do verso 11, diz assim. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. O livro de Cantares é o único livro da Bíblia cujo tema central é o amor. Amor romântico, amor sensual, amor erótico. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. A pergunta do marido foi a seguinte, o que eu faço para despertar a libido? Eu preparei aqui uma lista do que o homem pode fazer para despertar a libido da esposa. Ajuda-a em casa nas atividades domésticas. Aquilo que excita o homem não é o mesmo que excita a mulher. Talvez nada seja mais estimulante para a mulher do que quando vê o seu marido ajudando-a nas atividades domésticas. Lavar louça, enxugar a louça, guardar a louça, arrumar a sala, organizar o quarto. Isso motiva a mulher, incentiva a mulher, desperta a libido da mulher. Seja romântico. O livro de Cantares é um livro carregado de romantismo, de poesia. Toda mulher quer ter ao lado um marido que sabe ser romântico no dia a dia, nas datas importantes, no dia do aniversário de casamento, aniversário dela, dia da mulher. Seja romântico. Trate-a com honra os pais dela. Trate-a com honra os pais dela. Quando a minha esposa vê eu tratando a família dela com honra, respeito e consideração, com certeza isso desperta a libido da mulher. Surpreenda-a com atitudes de bondade. Outro dia eu preparei uma fruta, descasquei, cortei a fruta, coloquei num prato legal, coloquei um garfo e levei até a cama para a minha esposa. Esse tipo de atitude de bondade faz com que a esposa vai desejando realizar o homem também sexualmente. Deixe bilhete de amor com duzentos reais junto antes de sair para trabalhar pela mãe. Outro dia até uma irmã falou assim, ô Josué, duzentos reais é muito pouco. Tem irmã que espera um pouco mais, até porque o marido pode, não é? Amar custa caro, eu sempre brinco. Quando você sair, deixa lá um bilhetinho. Uma vez eu deixei um bilhete assim para a minha esposa. Nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. Aí você coloca duzentos reais juntos e coloca assim, ô, gaste e não me preste contas. Dê um bom dia romântico. Qual é a mulher que não gosta de, ao acordar e dar uma olhadinha no seu WhatsApp, ela vê um bom dia romântico do marido? Faça massagem na sua esposa, abra a porta do carro romanticamente, seja cavaleiro. Leve-a para jantar de um restaurante, chegando lá puxe a cadeira para ela sentar. Cavalheirismo. Envie mensagens de amor durante o dia para sua esposa. Acompanha no supermercado. Qual é a mulher que não quer ter um marido, que gosta de estar com ela, vez ou outra, fazendo compras no supermercado ou no shopping center? Essa companhia agradável, sempre com predisposição para estar junto, desperta a libido da mulher. Ore e leia a Bíblia com ela. Gente, ler a Bíblia e orar com a esposa fortalece a relação, fortalece a conexão emocional. Elogie toda vez que ela for ao cabeleireiro, quando ela comprar uma roupa nova. Veja só, tem marido que ainda não entendeu que o homem é mais visual, mas a mulher é muito mais auditiva. A mulher tem essa necessidade, muito maior do que o marido, de ouvir elogio, palavra de afirmação. No seu casamento, é comum essas práticas? Estou falando com você, marido. Preste atenção. A pergunta do marido foi, o que eu faço para despertar a libido da mulher? Eu estou dando aqui várias dicas, ou seja, uma lista do que você pode fazer. E aqui eu coloquei, elogie sempre que ela for ao cabeleireiro, arrumar o cabelo, ou então que ela coloque uma roupa, quando ela colocar uma roupa nova, diferente. Preste atenção, observe, elogie. Sabe qual é a reclamação de muitas mulheres? Meu marido não presta atenção em mim. Meu marido não valoriza quando eu me esforço para estar mais bonita para ele. Meu marido é muito desligado. E esse é um problema muito sério, quando a mulher faz tudo para chamar a atenção do marido, mas o marido é negligente, displicente, desligado, não observa e não reconhece. Aí não tem como a mulher dar continuidade. Eu sempre digo que aquilo que não é celebrado não tem continuidade. Aquilo que não é celebrado não tem continuidade. Trate a sua esposa como uma pessoa única e especial. A esposa precisa se sentir única e especial. É isso que diz no livro de Cantares de Salomão. Pomba minha, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. E como é que o texto diz aqui? Olha só, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Esse é o clima que deve reinar entre um casal que se entende muito bem sexualmente. Eu espero que você ouça mais de uma vez esta reflexão. Pratique aquilo que eu coloquei aqui para você ver como realmente funciona. Agora, preste atenção. Muitas pessoas lá no Instagram disseram Pastor, além de tudo isso, é muito importante a mulher ver como é que estão as taxas hormonais. Sim, é muito importante você também verificar como está a sua saúde física, como está o seu sono. Você está dormindo bem as horas suficientes, porque isso também influi. Mas na maioria das vezes falta essa ajuda em casa, romantismo, falta um tratamento com honra, falta surpresas com atitudes de bondade, falta bilhetinhos de amor pela manhã, falta investimento financeiro na esposa, massagem, um bom dia romântico, abrir a porta do carro para a esposa entrar, levá-la para jantar e puxar a cadeira para ela sentar, certo? Mensagem de amor durante o dia no WhatsApp. Tudo isso aqui, gente, é importante. É claro que é importante também cuidar da saúde física. Agora, você está precisando muito de ajuda no seu casamento. Eu quero receber você aqui no nosso espaço Amo Família, na clínica de restauração de casamentos. Eu quero muito que você esteja comigo, tá? Eu quero muito que você esteja comigo, com toda a nossa equipe. No SOS Casamento Curado está aí, ó. As informações, venha estar conosco, ok? Eu quero orar com você e por você. Não saia daí, porque no final eu quero falar algo que é do seu interesse. Então, vamos orar. Mas antes de orar, eu quero que você coloque aqui um pedido de oração relacionado ao seu casamento, à sua família. Ao seu casamento, à sua família. Coloque aqui um pedido de oração e vamos orar agora. Eu creio no poder da oração. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Aonde quer que você esteja, ore comigo agora. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado pela condução do Teu Espírito Santo. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, que fala aos nossos corações, de acordo com as nossas necessidades. Eu abençoo essa mulher, eu abençoo este homem, eu abençoo este casal, eu abençoo esta família, eu abençoo este lar. aonde quer que os Teus filhos estejam agora. Que a Tua bênção os alcance. A bênção da paz, da alegria, da harmonia, da reconciliação, do perdão. A bênção da cura mental, emocional, física, espiritual. Pai, eu os abençoo. E que eles possam viver o que nunca viveram, que eles possam sentir o que eles nunca sentiram da Tua parte. E que na vida de cada um deles o Teu nome seja glorificado. Pai, no nome de Jesus eu peço que seja assim. Amém. Você deseja receber o resumo desta reflexão? Deseja? Então entra no grupo de WhatsApp que está aqui. Deus abençoo você, sua casa, sua família e o seu lar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a reflexão de amanhã.